Maria do Rosário, estou aqui com minha família e meus amigos, minha avó, minha mãe, meu pai e eu gostaria de dizer que a senhora nos envergonha como representante, porque a senhora defende bandido, defende bandido e nós queremos defesa da família, nós queremos segurança, nós queremos uma política correta com ética, nós não queremos saber de ideologismo dentro da política, está fugindo e nós estamos aqui para dizer que não aguentamos mais essa forma velha de fazer política, essa defesa de regimes comunistas, o Brasil investe no Porto em Cuba, traz médicos cubanos, investe com o nosso dinheiro em uma ilha que está apenas matando essa população. Fora a TOE! Fora a Polesia! Fora a Fora PT! 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 O que estão fazendo com o futuro no país? O que estão fazendo com a nossa juventude? O que estão fazendo com a nossa família? Eu não quero olhar para hoje, eu quero olhar para o futuro. Eu quero olhar para o meu amigo. Eu quero saber adiante. Sai filhote, abusador! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, filha puta, pula! Sai, filha puta, pula! Sai, filha puta, pula! Não vou me impedir de falar. Não vou me impedir de falar. Meu Deus, pudro. Louco é quem está no poder. Louco é quem vive apenas de vergas públicas. Que vive do nosso dinheiro. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Maria do Rosário defende bandido! Maria do Rosário defende bandido! Maria do Rosário não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. A pressão popular é grande. Os direitos individuais que estão sendo desrespeitados das liberdades no país. Está vindo gente aqui, inclusive, para cima de nós. Vocês não estão fazendo bobagem. Eu tenho meu direito à liberdade de expressão. Eu tenho meu direito à liberdade de expressão e de defender minha família e meus amigos. E eu não quero saber de pessoas como Maria do Rosário na Câmara dos Deputados, no Ministério qualquer que seja. Maria do Rosário e PT! Fora! Nós não queremos mais saber desse jeito totalitário de fazer governo. Nós queremos uma política limpa. Que respeite a juventude. Que respeite todo cidadão de bem. Respeite as liberdades individuais. O direito à propriedade. O direito ao cidadão civil ter como se defender. Nós não aguentamos mais essa barbaridade. Querendo vender uma ideologia que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Jamais daria certo no Brasil. Nasca da�ção civil difgraph foi todo acебalo local. Que reflexão, пожалуйста. Depois eu vou mandar para um trabalho ac Rudy. Dispit matrix. Agradecer ação e inter KIM. Aparação de fizício uma disciplina. Você se mudra em alta handsa e inscrito acrílay. A CIDADE NO BRASIL